Vocês me perguntaram hoje, vocês ficaram lá cobrando Tio Chico, Tio Chico, Tio Chico, Tio Chico, fala dela, fala dela, ela, calma, não é dessa que eu quero falar não, que eu não vou perder meu tempo, eu vou perder meu tempo falando dela, qual, qual, não é essa não, é a outra, é essa aqui, ó. Vocês estavam pensando que era a outra, né, não, não, é essa aqui, ó. Ah, tá, vocês me cobraram hoje durante todo o dia, eu que não fui convidado pra biscoitagem de hoje, quer dizer, eu acho que foi gravado, né, a biscoitagem dela, asa de frango, ronda do Brasil, que me excluiu do seu time de biscoiteiros. Eu preciso de um fundo musical triste, pra eu poder contar a minha história de destreza. A Yamaha não me convida, a ronda não me convida mais, a JTZ está chateadinha comigo, nenhuma montadora fala comigo. A Harley Davidson está indo embora do Brasil, ainda não foi. Triumph não fala comigo. Eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Acho que eu vou continuar fazendo isso aqui. Então, isso é que é interessante, né, a gente continuar falando as coisas que devem ser ditas. Hoje foi o anúncio do lançamento cabriocrático, inoxidável, medievagem dela, a moto mais indestrutível do Brasil. Qual é? Qual é? Eu não vou falar mal dela. Vocês estão, vocês caboquinhos, vocês estão pensando que eu vou falar mal dela? Ela, Pop, 110, a nova, a nova, Pop, 110, e que não tem embreagens. Hoje foi o lançamento dessa moto. Eu adoro quando falam lançamento, vai, putz. Tá bom, vocês me cobraram, tio Chico, tio Chico, fala, fala dela, fala dela, fala dela. Tá bom, tá bom, vou falar, vou falar, mas vocês aí, vocês que vieram pra cá pensando que eu vou falar mal dela, vocês estão muito enganados, porque essa bichinha aqui, que eu tenho teste aqui no canal. Você que nunca viu, você que não sabe disso, eu tenho teste. Já testei, fui na frente da Hallis Davis, já com a minha, tirando onda, na frente de todo mundo tirei onda, com essa minha Pop, incrível, tá aqui, no canal tem vídeo dela, eu testando. Chega, faltou gasolina, pois é, eu consegui esse, esse feito cabriocrático de deixar a moto faltar gasolina. É isso aí, é uma aventura, viu? É uma aventura, assista esse vídeo, tá aqui no canal. Obviamente que eu não poderia falar, deixar de falar, na realidade, desse lançamento, que a Honda lançamento, é muito cretino isso, mas tá bom, eu vou usar esse termo, porque é o termo que todos estão usando, né? Essa novidade que não tem de novidade, nada, mas mudanças ocorreram na Pop 110, mas eu não vou falar mal dela. Se você tá achando que eu vou falar mal dessa moto, eu não vou falar mal dela, eu vou falar mal da Honda, mas dela não. Por que, tio Chico? Por quê? Por quê? Porque essa moto é uma moto indestrutível, gente, eu sempre falei bem da Pop. A Pop tem uma história muito boa no Brasil, né? O brasileiro é ferrado, lascado, mal pago, e essa moto, ela caiu nas graças do brasileiro, que não tem dinheiro pra comprar uma moto de 20 mil, né? De ser espancado, extorquido e defenestrado pela Honda, com a sua Titã aí, batendo 24 mil em alguns lugares. Então, o brasileiro, ele só tem a possibilidade de alcançar uma Pop. E é a maioria dos brasileiros, tio Chico, mas a Titã é a moto mais vendida do Brasil, CG, Brosta, CG, motor 160 de prático. É verdade, mas essa moto também é muito vendida, né? A Pop é muito vendida, inclusive, é muito utilizada por entregadores, por pessoas que não têm condição, e hoje, que é a maioria dos brasileiros. Então, não, esse vídeo não é pra falar mal da Pop, mas eu vou falar mal da Honda. Eu vou falar do quanto a Honda, ela é uma empresa cínica, né? E o quanto também as pessoas que estavam lá também são cínicos, que estavam fazendo conteúdo. Eu sou um cínico, mas eu sou um cínico aqui fazendo entretenimento pra vocês. Pior ainda, ser cínico tentando empurrar uma coisa pra vocês, sem dizer realmente os pontos negativos da moto, e tentar vender com muita dificuldade as qualidades dessa moto, e somente as qualidades. Ela tem muitas qualidades, mas quando você vai citar um lançamento, que de lançamento não tem nada, você tem que realmente mostrar o que tem de novo, o que realmente é de novo, assim, de diferencial. Não tem, né? Eles fizeram algumas adequações, adaptações, tem coisas boas. Por isso que eu digo, eu não vou falar mal dessa moto. Mas o que eu achei muito engraçado, nos vídeos que eu acompanhei, eu assisti alguns conteúdos de colegas, todos cínicos, com a dificuldade tremenda de achar argumento pra poder falar do lançamento. Eu vi alguns vídeos que eu fiquei com vergonha alheia, e alguns até rir alto. Eu dei risada alto aqui, em casa, que eu fiquei assim, meu Deus, musculação mental, sabe? É uma dificuldade pra tentar achar argumentos e qualidades pra poder dizer que a moto realmente é um lançamento. A maioria foi cínica. Olha, eu vi criadores de conteúdo falando de adesivo, falando das cores, falando de grafismos, adesivos. Puts, velho, a gente vive dizendo que a Honda é cretina, trocando adesivo. E os caras vão lá no vídeo falando de grafismo. Pô, velho, eu não acredito, velho, que levaram o cabocinho lá. Todos eles, tá? A maioria falou disso. E pra falar de adesivo, de grafismo e cor, eu, pô, bicho, não acredito. Alguns fazendo uma ginástica mental pra poder justificar o freio a tambor na dianteira. Gente, eu não estou criticando a moto. Todo mundo sabe, eu sempre achei essa moto um tanque de guerra. Mas o que eu acho cínico, eu acho muito errado, mas é a minha opinião, tá, gente? Não estou dizendo que a pessoa tem que ser cancelada, até porque quem é geralmente cancelado sou eu. Mas eu sei tancar isso de boa. Mas eu fico pensando assim, pô, como é que as pessoas vão pra lá, que tem canal, e ficam vendendo de forma cínica pras pessoas, tentando justificar o freio a tambor na roda dianteira. Gente dizendo que o freio a tambor na roda dianteira é melhor se essas motos são usadas na cidade. São usadas na cidade interior também, mas muito utilizadas nas cidades. Então, ao invés de criticar e dizer assim, cara, falta um freio a disco. Falta um ABS. Freio combinado não é legal, é pênalti. Falta mais segurança nessa moto. E, obviamente, citar as qualidades da moto é levar, mas dizer, olha, falta mais potência. Falta um motor de 125 cilindradas, que muitas das motos das concorrentes já têm. Falta isso. Motor de 125 cilindradas, mais potência. Falta um freio ABS. Por que que continua com o freio CBS? Por que freio a tambor na roda dianteira? Por que freio a tambor na roda traseira? Freio CBS não é legal. Então, assim, falta esse tipo de senso crítico quando esses criadores vão lá. Algumas pessoas eu conheço, algumas pessoas eu gosto, mas 100%, 100% delas foram cínicas, cretinas, e me deu vergonha. E eu conheço algumas pessoas. Algumas pessoas fazem parte do rol de pessoas que eu me relaciono bem, que eu gosto, inclusive. Mas todos, sem exceção, foram cretinos. Foram cínicos de dizer para você, consumidor, que o freio a tambor na dianteira é de boas, que tem freio CBS é de boas. Não fez uma crítica dizendo, poxa, falta um freio a disco. Ainda veio dizer que freio a disco é perigoso, que pode dar uma pinçada lá e você se dá mal. Como é que eu ouvi um negócio desse? Eu não acredito. Não acredito que eu estou ouvindo isso. E é por isso que o mercado de motos, principalmente nesse meio de criação de conteúdo, de influenciadores, da mídia, também, da mídia, jornalismo. Por isso que o meio de moto é tão atrasado, é tão bizarro e vergonhoso. E eu sou o único que faz isso aqui. E, obviamente, pelo fato de eu ser o único, eu sou escanteado. Mas vocês acham... Cadê a música do violino lá no fundo? A música triste. Vocês acham que eu estou sofrendo por isso? Eu não. Eu não estou fazendo parte desse mar de idiotas. Desse mar de cínicos. Ainda bem que eu estou longe disso. Porque lá no futuro, eu vou dizer, eu não fiz parte dessa galera. Porque se você vai no mercado de carros, gente, é notório, você que assiste canais de carro, e eu não posso deixar de dizer isso para vocês. Eu preciso fazer um comparativo. Quando vocês vão em canais de carros, carro, a maioria dos influenciadores e jornalistas, eles criticam o produto. Vai lá ver um canal. Jornalistas automotivos, influenciadores automotivos, todos eles falam. Pô, o carro tem barra de eixo de torção na traseira. Pô, não tem suspensão independente. Pô, aí ó, freio a tambor na roda traseira. Caramba, ainda. Em 2024, século XXI, o carro com freio a tambor na roda traseira. Aí, alguns falavam, alguns há um tempo atrás, poxa, ainda tem um tanquinho de etanol para partida frio. Ainda tinha carro assim, né? O Duster ainda era assim antes dessa atualização. Agora não tem mais. Mas até dois anos atrás era assim. E eu via essas críticas. Aí você vê lá os caras falando da parte interna do carro. Soft touch, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Gente, espaço interno. É criticado. E os caras são convidados pela montadora. Mas eles criticam. Se procura ponto negativo e ponto positivo. Por quê? Porque se joga limpo com quem está assistindo. Se joga limpo com quem está fazendo essa avaliação e confiando nesse criador de conteúdo. Independente se foi convidado para o biscoito, se o hotel foi pago, se o avião foi pago. Não importa se o transporte foi pago, porque é obrigação da empresa que está fazendo isso, porque ela não está pagando nada. E para você que acha que esses caras estão recebendo. Eles não recebem nenhum centavo. Não se iluda. Todo mundo que está lá não ganha um centavo. É mídia gratuita para a Honda. Mídia gratuita. Toda essa galera que vai para lá. É o dia inteiro que fica lá. E não ganha nem um centavo. Aí você pensa, não, mas vai ganhar com a divulgação, com o vídeo. Não ganha, galera. Não ganha. Vai ganhar 50 reais num vídeo. No máximo, os canais maiores. 100 reais num vídeo. Eu garanto a vocês. 100 reais num vídeo. Canal maior. Canal grande. Vai ganhar 100 conto no vídeo. Canal menor vai ganhar de 20 a 50 reais. Nesse vídeo que fez de lançamento dessa pop. E perdeu o dia inteiro de trabalho. Que podia estar fazendo outras coisas. Ganhando dinheiro de verdade. E fazendo mídia gratuita para a Honda. Aí penso assim, poxa, qual o meu raciocínio hoje? Eu penso assim, pô, eu vou fazer mídia gratuita para esses caras. Eu não vou ganhar nada. E eu vou ficar só falando bem. Obviamente que vai ter criadores e criadoras. Cretinos e cretinas. Dizendo assim, é um invejoso. Ele queria estar lá. Juro. Não queria. Tanto que eu não quero. Eu não faço questão. Eu vivo bem. Eu estou confortável. Repito, estou mesmo. Eu estou falando isso porque eu quero que o cenário mude. Eu quero que os novos criadores de conteúdo que virão. Os novos. Porque tem sempre... Tudo é renovado, né? Pessoas novas estão chegando. Essa nova geração que vai chegar, que elas têm um senso crítico e pensem assim, Pô, Ronda não me paga nada. Eu vou para lá, vou perder meu dia inteiro. Eu não faço questão de biscoito. Tudo bem. O ego é inflado, né? Você se sente bem, importante, porque a maior montadora de motos do Brasil lhe convidou para algo. O ego fica bastante inflado. Mas se você tem maturidade, você vai pensar, eu não estou ganhando nada por isso. Então eu vou criticar, eu vou elogiar e vou falar o que é certo para o meu público me dar credibilidade. Eu não vi isso em nenhum criador de conteúdo. Nenhum deles. Porque a moto não é ruim. A moto é a moto do trabalhador brasileiro. Isso é verdade. É uma moto que é barata. É a moto mais barata da Honda. Tio Chico, essa moto custa 13 mil reais aqui. É verdade. Ela não é barata para algumas pessoas. Mas para o catálogo da Honda, ela é barata. É uma moto que não quebra fácil. É uma moto que é muito utilizada por todo tipo de peso e loucura que você imaginar. Já vi essa moto, trabalhador carregando dois botijões de gás, um em cada lado. Já vi trabalhador com bag. Já vi trabalhador com baú. Já vi trabalhador carregando coisa em cima dessa moto. Já vi duas pessoas gigantes em cima dessa moto. E essa moto é guerreira. Ela não quebra. É uma das motos mais indestrutíveis do Brasil. A Honda, ela conseguiu entregar um produto de excelente qualidade e durabilidade. Eu falo dentro da proposta dela, lá atrás. Mas hoje, nos tempos de hoje, que a gente preza sempre pela segurança. Velho, não dá para aceitar uma moto com freio a tambor mais. Não dá, galera. Não dá. Toda vez que eu vou no meu patrocinador, que tem uma moto, eles vendem uma moto, a NK 150, a freio a tambor. Para vocês verem que eu não sou cínico. Eu tenho prova. Hoje, no dia 26, eu lancei um vídeo do meu patrocinador, que vende motos da Hauju. Vai lá. Todo vídeo que eu cito a NK 150, todo vídeo eu digo lá dentro do meu patrocinador, eu digo assim. Pênalti é a roda traseira com freio a tambor. Eu falo isso. Eu sou pago por isso. Por quê? Porque eu estou falando a verdade para você que está aí. Por mais que alguém diga, ah, mas você também faz. Eu não faço isso, não. Eu jogo limpo. Só que a diferença é que eu estou ganhando, velho. Eu sou patrocinado por uma concessionária. Eu vou lá. E na hora de mostrar o produto, eu digo todas as qualidades do produto. Mas o que eu acho que está errado, eu digo, ó, esse freio a tambor aí, ele não é bom. Mas não desqualifica a moto. Mas é um freio a tambor. Não é a mesma qualidade da Crosser, por exemplo, que tem freio a disco nas duas. E ainda tem ABS na dianteira. E aí eu vou argumentando. Então, eu não vi em nenhum desses criadores jogar limpo. Não ser cínico. Dizer a verdade. Poxa, olha, a moto é legal. Eu vi várias argumentações legais. Todos também usando argumentos bons. Sério. Mas quando chega na hora de cobrar, de falar para a Honda, ó, e fazer o vídeo mesmo na cara dos caras. Porque os caras nunca vão dizer. O pessoal da Honda não é assim, tá? De dizer, você não vai publicar isso. Eles não fazem isso, não. Mas é você chegar lá, ter a coragem de dizer assim, por que tem freio a tambor? Está errado isso. Tem que ter ABS. É pênalti. Por que tem freio CBS? É um freio criminoso. É pênalti. Por que essa moto não é 125? Sendo que a gente está vendo o mercado evoluindo para as motos 125. Por que, dona Honda? É questionar isso no vídeo, velho. Mesmo você lá, na frente dos caras, isso vai lhe trazer credibilidade. Não é polêmica. Mas eu não suporto quando as pessoas vêm me rotular como polêmico. Por quê? Falar a verdade é ser polêmico? Dar real é ser polêmico? Quer dizer que hoje ser polêmico é um problema? Aí vem alguma outra pessoa, vem e me rotula como polêmico. Polêmico é o que? Quer dizer que falar a verdade e chegar aqui e dar real para vocês é ser polêmico? Quer dizer que chegar e dizer no lugar, ó, está errado isso, velho. É polêmico. Levantar a lebre de alguma coisa que está errada é ser polêmico. Por quê? Porque tem que ficar com o peido preso? Solta o peido no salão, rapaz, para todo mundo sentir o fedor. Mas ninguém faz isso. Então o que eu quero dizer para vocês é, grandes merda, foi lançada. A Honda, ela simplesmente tirou a embreagem da moto, colocou câmbio sequencial, igual o da BIS. O motor não é o mesmo da BIS, aumentou alguns cavalos, certo? Fez algumas modificações na parte de escapamento para poder se adequar às leis de emissões de gases poluentes, colocou catalisador. E é isso. Pronto. Continua a mesma merda em relação à qualidade de frenagem. A mesma bosta em relação à segurança, mas continua sendo uma moto extremamente robusta, durável, confiável e uma moto para o trabalhador. E aumentou 120 reais, eu acho. Acho que é em torno de 120 reais ou talvez um pouco mais. E é isso. Ser biscoiteiro faz parte você ir para os biscoitos, entendeu? O problema é você ir para o biscoito e ainda ser cínico. Você não confrontar. Você não dizer assim, ó, isso está errado, velho. Mas ser biscoiteiro, todos nós somos e seremos. Aí eu vi a ginástica mental da galera para poder justificar o freio do tambor. Eu disse, não, velho, não estou acreditando. É soda. É isso, a moto é boa, gente. Tá bom, a moto é boa, legal. Mas grandes merda esse lançamento. E preparem-se, preparem-se para a onda de lançamentos de adesivos novos, grafismos incríveis e cores cabriocráticas. A Honda promete mais não sei quantas motos vai ser um show de lançamentos de novos adesivos, cores incríveis, cabriocráticas e hipnotizantes. Aguardem. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto